Tudo bom com vocês? Olha, o que tá acontecendo direto comigo? Muita gente pergunta assim Ai Sabrina, qual é essa correria da sua vida? Tanto você trabalha, como que você faz pra manter a forma, hein? Como que você faz? Ó, é o seguinte, eu vou ser muito sincera com vocês Tá certo, eu vivo na correria Mas eu carrego comigo toda vez Com os meus shakes da Redubio É, são os produtos da Redubio que eu uso Entendeu? Carrego nas viagens Carrego em outro lugar, é muito super prático Ó, quer saber mais? Entra lá no site da Natui É natui.com.br www.natui.com.br Lá você vai encontrar todos os produtos Você vai encontrar todos os produtos, tá bom? Todos os produtos da Redubio você vai encontrar lá no site Tá bom? É a minha dica, gente Depois eu dou mais dicas pra vocês Vem comigo que você passa de ano Beijo, gente, beijão Beijo, 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 beijo